Quando você for embora, vai levar contigo todo o meu amor Vai levar a minha vida, vai levar meus sonhos, tudo o que passou Cada toque, cada beijo, as nossas lembranças da nossa paixão Os nossos momentos lindos, tão maravilhosos, nada foi em vão Os nossos momentos lindos e os nossos desejos vão no coração Não adianta você ir e ficar distante ou querer fugir A saudade vai chegar, sei que vai chorar, sei que vai sentir Vai bater uma tristeza, vai ficar surpresa e querer voltar Ou me leva com você, ou você vai ter que vir me buscar Ou me leva com você, ou você vai ter que vir me buscar Cada toque, cada beijo, as nossas lembranças da nossa paixão Os nossos momentos lindos, tão maravilhosos, nada foi em vão Os nossos momentos lindos e os nossos desejos vão no coração Não adianta você ir e ficar distante ou querer fugir A saudade vai chegar, sei que vai chorar, sei que vai sentir Vai bater uma tristeza, vai ficar surpresa e querer voltar Ou me leva com você, ou você vai ter que vir me buscar Ou me leva com você, ou você vai ter que vir me buscar